vamos lá no Nelson já viram a diferença depois ele explica um pulinho lá em Nelson vamos dar um consertado desse adesivo encontrei ele hoje de manhã nunca mais eu tinha visto ele tá trabalhando pra caramba isso aí, trabalhador vive ralando um abraço pro meu amigo Nelson o som hoje de manhã eu comentei sobre o adesivo tava querendo trocar esse adesivo não tava achando legal dourada eu acho que é muito dourado na moto dourado aqui, dourado ali, dourado em todo canto eu acho que, ô meu amigo, peraí meu Deus, não é muito cheio de dourado é uma coisa que me irrita um pouquinho eu acho que não precisa frescalhar muito não dei uma olhada também na nos escapamentos que eu tô incomodado com esse fire aqui porque é só um esse escapamento, ele é lindo o escapamento bonito do caralho mas o escapamento é só um, velho aí, tipo, fica a raia busão e aí, Fabiano, todo mundo é, essa galera do bom valor é é só um escapamento aí, porra, o cara não ganha busão com escapamento, velho como é isso? né, busão não merece dois bora William hahaha é, quer ajeitar telefone é com o William aí pode me mandar bem eu até mexi no meu iPhone, tá tá ferrado, bicho vocês viram aí, né galera, aprendi um negócio aí no YouTube, bacana, hein vou até dar dica pra vocês vocês podem, a galera que tem tem vídeo assim que manda vídeo ou, perdão, que faz vídeo sempre, né, tipo faz uns dois ou três vídeos é vocês podem postar todos eles, entende podem colocar todos eles porque o o YouTube, ele tem uma opçãozinha lá de de marcar o dia, né a data de você colocar o vídeo isso é bacana, eu gostei a data e o horário que vai tornar público isso é muito bacana, muito bacana mesmo gostei tá aí vamos chegando aqui na 10W ou, mãe, faz isso não, mano canalha não, velho vai lá vambora lá vambora lá então fica com a gente aí então fica com a gente aí gente daqui a pouco a gente vai botar os adesivos na blusa se o Nelson não tiver tão ocupado, né Nelson ai ai, 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 ai galera, o Nelson tá ocupado do padedel muito, muito ocupado muito mesmo vamos dar um pulinho ali ou no beijo ou no no GR né e aí, Rafael, braço tô com ela pulsando na área valeu valeu o míssel japonês tá na área galera se tudo der certo amanhã eu vou fazer um um vídeo pra vocês eu preciso testar a moto, né eu vou fazer um vídeo pra vocês é... do James que ele vai colocar lá o o... a ponteira, né colocar o diretor na fera do o James é assim, ele sempre ele bota ele tira, fica nesse negócio aí vai colocar a ponteira de novo se Deus quiser a gente vai fazer esse esse videozinho belezinha e tamo aqui no GR na Mega vamos lá, vamos lá vamos ter uma onda com o GR aqui um pouquinho e aí GR e aí, tudo bem? ah, encontro mais um motociclista aqui ó já ganhei o dia vamos... peraí gente, vocês não podem saber de nada não vamos embora ai ai meu Deus só vamos no baby não, vamos ali primeiro vamos ali no boyzinho dos adesivos cromados ele não tem um cromado, né infelizmente só tem cromado, ele só tem o vermelho azul, verde vai, 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 vai ai no caso aqui não rola velho não rola velhinho não rola que a entrega é a mais rápida da cidade funcionando no segundo da Saúde das 6 às 19 horas Com índios e pegados das 6 às 12 horas Passa já o seu pedido pelo WhatsApp O Ligue 999249847 E 988309639 Organização Cícero Tua máquina corta? O Lainel estava ocupado E o Jerry também, nem água Era esse cromado aí, que eu queria Ele corta mesmo por conta desse alumínio aqui E é, boy Se a máquina dele também corta Corta não Vou lembrar que o senhor pode ver o que ele faz aí, né? A máquina corta Cega a lama Aí pronto, aí se o cara cobra aí Cobra aí, vamos pôr pra fazer Tu queria quantos não? Era só o Suzuki e o GS1300R Se ele fosse cobrar Se ele fosse cobrar Ele ia cobrar uns 15 reais A máquina custa 60 reais Só a lama Vixe Maria Aí segue na hora É tu ou tu insegou Por conta do aluno Não dá nada eu faço agora, hein, menino Com adesivo cromado Não tem nem previsão, né? E pra comprar pra fazer só o nome também é foda Aí é foda Só ele mesmo Que já se recomenda e sim Sai Maria O adesivo dela? É Se ligou, né? Valeu, pai Tchau, 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 tchau Eita, pôr do sol lindo Ixi Bonito demais, viu? Galera, eu tô esvazinhando o tanque da moto Pra ver se essa questão da bomba Se a moto parar, vocês não ficam mandando de mim, não, viu? Ii, Aliso Ii, ii, ii Eita, fechado, ferrou Me ferrei, me ferrei, me ferrei bonito Pronto Nada de adesivo Ô, José, como é que foda, mano? Tô com vontade de aproveitar e ir lá na Yamaha Vamos lá, gente Hoje tá só de rolezinho Lá na Yamaha, ver se eu consigo Esse é o outro tanque, né? Que eu Tirei a gasolina da moto Tô tirando, né? Gasolina da moto Tá dando com muito pouca gasolina aqui Para cá Pra ver se a questão do vazamento da torneirinha é do conduzir Tá dando umas vazadas aqui Federal, sabe? Tô por aqui pra não tá rodando muito Galera, eu tô levando uma peia Com essa embreagem hidráulica É uma brincadeira Sim, gente É, esqueci de falar pra vocês Ontem deu BO Deu um BOzão, pesado O retificador esquentou Detonou fio Colou fio Faz bexiga Mas, novidade Coloquei o dela O dela tá gerando 14 E a moto tá aqui Tá de boa Ainda não bagunçou comigo não Tá? Tá tranquilinho Graças a Deus Espero que ela aguente Espero que ela aguente Porque ela tem que gerar 14,5 15 em alta, né? 14,5 E não tá Quando eu acelero Ela baixa pra 13,80 13,8, né? 80 não existe 13,8 Aí isso tá me deixando Um pouquinho assustado Mas Mas Vamos ver se essa bateria vai aguentar Já começa muito certa A bateria de 8A Tá bem certinho, né? A bateria dela não é 8A 14 Mas enfim Não fica reclamando não Porque reclamar não Tá em nada Não sei nem como é que tá a bateria Dessa Dessa Câmera Tenho medo Dessa bicharrear E não gravar esses vídeos Pra vocês E Chegar por estrela Sim, gente Esqueci Fazer a cópia Dessa chave Galera Eu tô vacilando Viu? Eu vim fazer a cópia Dessa chave Que nem mesmo Não dá bobeira não Bobeira com Cópia de chave Aqui eu me ferro Ai, gente Ai, gente Vamos Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá E aí Galera Tô com enxaqueca aqui Vocês não tem noção não Sim, é o seguinte, amanhã, à noite O Guilherme falou que se não acontecer nenhum imprevisto Ele vai ver essa questão da Do marcador de combustível Deus queira que dê certo Deus queira que dê certo Realmente Realmente andar sem marcar é foda, né? Primeiro que a galera fica criticando Dizendo que a pessoa tá sem dinheiro pra abastecer E segundo que você não sabe Quanto é que você anda, né? Então é isso Remete pra doutor de cabeça, gigante? Tá de pirona pra quanto, hein? Eita, pois é, vamos embora Oh, gente Esqueci de regular o farol da moto de novo Nossa senhora Vai regular o farol da moto Vai regular o farol da moto Vai regular o farol da moto, hein? Viz aí É, não é um arregaço O dufo, pronto Quebrou tudo Repulsa É, eu tô louco É, o míssil japonês Que tá na parada, é? Poxa, aí deu um pedidinho, viu? Quero agradecer os inscritos Do meu canal Galera Gosta da onda, viu? Míssel japonês na parada Missionei Pois é, gente Mais tarde, se eu tiver com o saco Eu faço o vídeo pra vocês Tá? Tem umas coiseiras pra fazer Não sei nem se tá certa a palavra Mas tem as coiseiras E vamos ficar por aqui Né, míssil japonês Foi bora Simbora Vamos dar um pulinho Nos emerson Não pulinho nos emerson Não dá nem pra colocar A terceira marcha nessa moto É incrível Não dá nem pra esticar de primeira O cara Não, não Primeiro Não dá pra acelerar a moto Não dá Se acelerar Você toma um soco pra trás Você toma um bufete Segurar Você voa A coisa é bruta É um míssil japonês Isso aqui É Deu o bobeiro Você tora Coisa estranha Vamos lá no Inremessam Inremessam É Pessoal É Boa Sim Boa Sim Vai trazer um Redificador Pra essa moto E Fala ele Que é E aí Juliano Fala ele Que é o original Tá Então Se ele Trouxer o Redificador E Pelo que eu olhei No manual Ela vai ter que gerar Aquela quantidade Lá Certo Se não gerar Aí Vamos ver Qual é a bronca Vai ter algum problema Aí E se gerar Perfeito Acabou a bronca É Aí é Só trocar A bateria Enfim Mais pra Frente E regular Esse farol Que o alto Eu não sei O alto Deve estar Clarindo alguma Coisa Não sei o que Enfim O alto É O alto O alto É E O alto Galera, eu ia falar uma coisa com vocês da cabeça que é a senção, porque não atentei eu Leonardo, foi? Eita, a coisa aqui tá... Essa aqui tá foda Vamos ver que tá naquele jeito Então, vamos lá Bem rapidinho aqui com vocês Tá subindo uns vídeos, tá bom? Piscando, tá gravando Tá subindo uns vídeos pro canal, belezinha? Eu deixei programado esses vídeos pra subir a cada dia, tá? Todo dia vai subir um vídeo direitinho Vou fazer a capa, tudo, quando chegar em casa Beleza? E esse vídeo aqui eu acho que vai sair depois da galera toda Que vai ser a questão do... Daqui da... Do marcador de combustível Tá? Ó como ficou a tampa Ficou linda, não foi? Depois eu vou mostrar... De manhã eu vou mostrar pra vocês isso aqui Polido já, bonito Então... O marcador de combustível, belezinha? Depois do marcador de combustível Vai vir esse vídeo aqui Então fica com a gente Eu acho que amanhã eu já vou gravar com o Jameson O negócio lá do... Do diretão Do escapamento dele Se rolar, se não rolar Aí vocês vão ficar sabendo aí Dá o like no canal Nos vídeos Se inscreve no canal Compartilha e tamo junto, galera É nóis Tá gravando Ah sim, caralho Tá gravando Tá gravando Tá gravando Então é isso aqui É o Jameson E amanhã a gente vai fazer... Vamos colocar o direitão Na XO Vamos meter o direitão amanhã Você fica com a gente aí Já coloquei, mas não foi filmado Ei, o bom é que a gente fala amanhã Mas não é amanhã, galera Entendeu? Não é amanhã Porque esse vídeo vai sair Atrás dos vídeos que eu falei pra vocês Enfim A gente vai colocar o direitão Na moto desse rapaz aqui Aí eu não sei como é que vai ficar o áudio pra vocês Porque a câmera não tem microfone externo E o escapamento desse rapaz aqui Bagunça pra caramba Vai irritar... É Não sei pra vocês, né? A audição, mas Vai ficar bacana Enfim Então vamos lá Vamos continuar o papo com o Jameson aqui Ele queria ver a camerazinha Tamo junto, é nós